Promovido pelo Clube do Automóvel de Guaxupé, o oitavo encontro de carros antigos de Guaranésia vai acontecer neste domingo. E para falar com a gente, nós convidamos o Silvino Guidorizi, ele que é diretor do Clube do Automóvel de Guaxupé. Silvino, seja bem-vindo ao Jornal TV Sul. Fala para a gente como que vai acontecer, fala um pouco da programação, né? Essa é a oitava edição, acontece todo ano em Guaranésia. Ele é promovido pelo Clube do Automóvel Antigo de Guaxupé, esse evento lá em Guaranésia, certo? Podem participar, quais tipos de carros assim? Quem quiser participar é só chegar lá, leva o seu antigo, que tenha mais de 30 anos e participa lá do encontro. Qual a expectativa de carros para este dia? É, ano passado reunimos 78 carros. E esse ano a expectativa é mais ou menos por aí, uns 80 carros. E para quem participar vai ter premiações, como que vai? Vai ter premiação para o carro mais antigo, para o carro que veio de mais longe, os mais bonitos, né? E Silvino, ele vai acontecer quando e qual horário? É, no próximo domingo, agora dia 22, a partir das 8 horas da manhã. Lá na Praça do Anciá? Isso, Praça do Anciá. Ano passado, os outros anteriores, foi feito no quarteirão da igreja. Esse ano vai ser no quarteirão de cima, que eu acho que até melhor, tem mais espaço, vai ficar mais bem distribuído os carros. Ok. Então, para a gente finalizar, Silvino, eu queria que você fizesse um convite para Guaxupé, Guaranesa e toda a região comparecer. Opa, que beleza. Eu quero deixar aqui registrado o convite para o pessoal que assiste a TV Sul aí, ir lá ver os carros antigos, lá é muito bonito. Eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito de carro antigo, mas tem muita gente que gosta. Vai passear lá em Guaranesa, vai ser legal. Vai ser um bom passeio para o domingo. Silvino, há quanto tempo existe, mais ou menos, o Clube do Automóvel Antigo de Guaxupé e quantos participantes? O Clube do Automóvel Antigo de Guaxupé existe há 12 anos já. Teve o especial, que são os fundadores, né? Eu sou sócio-fundador do clube e temos aí, hoje, uma média mais ou menos de 40 associados. Para quem tem interesse em participar, que gosta de carros e participar do clube de vocês, tem que ser convidado ou é só entrar em contato? É só procurar a gente. Nós nos reunimos todo terceiro domingo do mês lá no pátio do ABC. Então, quem tiver vontade de participar, é todo terceiro domingo do mês nós nos reunimos lá. Vai lá, conversa com a gente, é muito legal. São encontros mensais, né? O anual é mais importante, esse lá de Guaranesa é maior, né? Mas é lá no ABC, é todo terceiro domingo do mês. Vamos lá, conversa com a gente.